Lançamento na ponta direita, de peito mandou, vai tentar, olha a batida Olha o gol, isso aqui é futebol Gol Do Internacional William, camisa número 2 Lançado o Leandro, ele matou no peito De primeira pro William, que meteu o canudo Não tinha ninguém pra cobrir ele Ele sozinho, livre A zaga tentou chegar em cima, mas não conseguiu É o Inter na frente Internacional 1, Marilhas Penalidade máxima confirmada Vem o time do Internacional, vai tentar o segundo gol Correu, Rodrigo, bateu Gol Brasileiro inteiro, o nome do Palmeiras Do Internacional Bruno, camisa número 9 Ele bateu No canto direito do goleiro alta Sem defesa Sem defesa Ele bateu quase no meio, na verdade E a bola foi morrendo no fundo do gol E a bola foi maior no fundo do gol Obrigado.